Agora que meu povo organiza esse mini espaço onde eu guardo minhas compras, né? É o único espaço que tem pra guardar as compras, minha gente. Se bem que eu não tô fazendo compras do mês, né? Então eu compro quando falta aqui em casa, aí eu vou no mercadinho e compro. Aí, você que tá chegando aqui agora e não me conhece ainda, né? Me chama o Cíntia. Seja bem-vindo por aqui, né? Prazer ter vocês aqui. Moro no interior do Ceará e eu tô sempre gravando um pouquinho da minha rotina aqui, minha gente. Então se vocês gostam desse tipo de conteúdo, já me segue aí pra ficar por aqui, tá bom? Será um prazer ter vocês aqui me acompanhando, minha gente. Aí eu fui guardando aí, gente, separando que era da geladeira pra geladeira, óbvio, né? Guardando o restante e ficou assim, ó, o armário. As outras coisas eu já fui colocando nos potinhos pra não guardar lá também, que o espaço é pouco, né, minha gente? Enquanto eu vou colocando as coisas aqui no potinho, eu quero mandar um alô hoje pra Maria Antônia de Matões do Norte, no Maranhão, Elielma de Bom Conselho, no Pernambuco, a Valdirene de Planaltina, Distrito Federal e a Cida Souza, de São Paulo. Um beijão pra vocês, meninas, e obrigado pelo carinho por estar sempre me acompanhando aqui, tá bom? Deus abençoe cada uma de vocês. E se vocês, assim como elas, também querem que eu mande um alô aqui pra vocês, deixa aí nos comentários o seu nome e de onde estão me assistindo, tá bom? E é isso, minha gente, terminei de repôs, já fui organizando meus potinhos. Não gostei que coloquei isso aí atrás, já fui e mudei de novo. Mas é isso, espero que tenham gostado do vídeo. Um beijo e fiquem com Deus!